E quanto custa tênis importado aqui no Paraguai? Estou aqui no Shopping China e importados dentro do Shopping Paris em Cidade Leste Então bora pra mais um vídeo Começando aqui com o Skechers, tá 74 dólares Esse aqui tá 71 Todos esses aqui são Skechers, esse tá 67 dólares Esse aqui tá 92, esse aqui tá 79 Esse aqui tá 65, esse aqui tá 67 Também tem outras marcas, mas todos esses aqui são Skechers Temos ASICs aqui por 83, 83, 83, 92, 98, 155 Também temos Adidas por 95, por 75 E temos promoções aqui também, por 85 esse da Adidas Esse aqui tá 75 New Balancing por 99 New Balancing por 84 Esse aqui tá na promoção por 99 Esse tênis é Jordan, está 141 dólares Muito bonito, né? Outro aqui também por 210 dólares E esses outros aqui por 160 Um mais bonito que o outro Tênis Puma por 78 Por 69 Por 85 E esse aqui por 61 dólares Também tem tênis da Under Armour aqui, ó Por 65 Essa aqui é a parte infantil, tá pessoal? Tem esse tênizinho aqui também infantil da Under Armour Por 70 E esse aqui na promoção por 42 Esse aqui por 62 também na promoção E seguimos com outras promoções aqui, ó Por 45 esse aqui Esse também 45 Esse aqui cabe no pé de adulto Ele é grandão, ó E esse aqui 55 E esse aqui 62 Lembrando que esses tênis aqui Quando eu fui ano passado em Orlando Estavam 39 dólares Ou seja, 40 Então, diferença de 5 dólares, né? Pensando na passagem aérea Que você vai pagar mais ou menos aí 2 mil aí Reais Ou acho que 2.500 E de volta pra Orlando, né? Compensa muito mais vir pra cá Também tem tênis Everlast aqui na promoção Muito lindo Por 75 dólares E esses aqui por 45, ó 45 E esse aqui por 45 E esse aqui por 45